Olá galera, tudo bem? Estou trazendo a história O Crocodilo e o Macaco. Se vocês realmente gostaram da minha historinha, por favor se inscreva no canal Anime Kids, dá um like, se puder compartilhe, ative o sininho que eu aguardo vocês na próxima historinha. Obrigada! Bye! É manhã, o sol acaba de nascer, borboletas voando, pássaros cantando. Perto dali, vivia o Macaco, numa mangueira, à margem do rio. Nas águas rasas, vivia um crocodilo, nadando bem devagar, à procura de alimento. De repente, o crocodilo olhou para cima e viu o Macaco, pulando de galho em galho. E pensou, humm, como eu gostaria de comer coração de Macaco no meu jantar. Ei, Macaquinho, vamos brincar, desça aí da árvore, vamos brincar, eu não te conheço, não vou brincar com o estranho, falou o Macaquinho. O crocodilo, querendo convencer o Macaco, atravessar o rio do outro lado, ele falou, Vamos lá do outro lado, tem bananas bem maduras, bem docinhas. É mesmo, exclamou o Macaco, mas eu não sei nadar, não se preocupe, sorriu o crocodilo. Pule nas minhas costas, que eu ajudo a atravessar o rio. O Macaco pulou nas costas do crocodilo. Quando eles estavam no meio do rio, de repente, o crocodilo começou a mergulhar, com o Macaco ainda em suas costas. Chocão, pare, estou me afogando, me perguntou. Ah, Macaco, você foi muito boa em confiar em mim, eu trouxe você aqui para comer seu coração, eu vou te afogar e depois eu como seu coração. Ah, lamentou o Macaco, que pena, meu coração ficou lá na mangueira. Como você deixou o coração na mangueira? Perguntou o crocodilo. É claro, nem o Macaco sai por aí com o seu coração. A floresta é muito perigosa para andar com o coração. Então, nós vamos voltar na mangueira e buscar o seu coração de volta. Aí o Macaquinho falou, tudo bem, vamos lá, vamos buscar. Então, o crocodilo deu meia volta e rumou para a mangueira do Macaco. Assim que eles chegaram à margem do rio, o Macaco subiu rapidamente na árvore e começou a jogar manga na cabeça do crocodilo. Seu crocodilo idiota, toma, toma, toma. Quer subir? Quer pegar meu coração? Então venha, toma, toma. O crocodilo assustado, subiu pelas margens do rio. E não me deu muito a mal de ouvir falar sobre o crocodilo, perto da mangueira do Macaco. E não me deu muito a mal de ouvir falar sobre o touro. Sãoะmaras! Compr範 SUS!